Um planeta descoberto recentemente traz uma característica intrigante. Ele leva 3,14 dias para completar uma volta ao redor da sua estrela. O número é tão próximo da constante matemática pi que o K2-305b, esse é o nome do exoplaneta, recebeu o apelido de Terra Pi. As primeiras detecções de algo em órbita da estrela anã vermelha K2-135 foram feitas em 2017 pelo telescópio espacial Kepler. O equipamento identificou 20 passagens do planeta em frente à estrela, só que isso não era o bastante para confirmar que ele realmente existia. Só após estudos e análises, os astrônomos conseguiram reunir dados suficientes para confirmar a existência do planeta. A descoberta foi anunciada em um artigo publicado ontem na revista científica The Astronomic Journal. Apesar de ser rochoso como a Terra, não há menor possibilidade de o planeta ser habitado. A proximidade dele com a sua estrela significa que a temperatura na superfície pode chegar a 177 graus Celsius. E até a 178 graus Celsius. Aplônio conosco. Obrigado.